Galera ao Virrubra, no programa de hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva com o nosso mais novo gerente de futebol. Ele, Lúcio Surubim. Galera ao Virrubra, ao lado aqui de Lúcio Surubim, nosso novo gerente de futebol, velho conhecido aqui da torcida. Está chegando para reforçar ainda mais aqui os trabalhos do Náutico. Lúcio, bem-vindo. Chegando aqui, já tem aptidão aqui com a galera do Náutico, já foi ex-jogador, ídolo da torcida e agora nova função, gerente de futebol. Como é para você estar chegando agora, seus novos planos chegando aqui no Náutico? Como é que é para você a expectativa para reforçar ainda mais aqui a equipe do Náutico? Primeiramente, um prazer muito grande estar falando com vocês, com o torcedor do Náutico novamente. Agora, como parceiro, como amigo, depois de 18 anos afastado do Náutico, eu que fiquei 15 anos, dos 11 aos 26, e agora dos 26 aos 44 afastado, estou voltando. Tomara que possa passar pelo menos mais 15. E aí, com a intenção de colocar meus conhecimentos, toda a minha experiência de 19 anos de carreira de futebol, mais seis como comentarista, vivendo o dia a dia do futebol, tanto da parte dentro de campo como fora, relacionamento com imprensa e tudo mais. E espero que eu possa contribuir da melhor maneira possível, com simplicidade, falando com os jogadores, com comissão técnica, fazendo essa ligação aí com a direção, procurando resolver todos os problemas dos atletas, da melhor maneira possível, que possa deixar os atletas com a cabeça tranquila, o psicológico zerado, para que eles possam chegar no campo, no dia a dia, no treinamento, pensar única e exclusivamente no treinamento, no seu melhor, para que possam crescer na parte técnica, né, aliado à parte tática que vai ser colocada pelo nosso treinador Jorginho, para que o grupo possa crescer. Cada um crescendo individualmente, a tendência é que o grupo, o coletivo, possa ter um rendimento melhor. E essa, de início, a minha maior intenção é essa, né, de chegar e poder estar conversando com os jogadores, passando minha experiência, ajudando no máximo que eu puder, para que eles possam realmente ter esse melhor desempenho. Também tem outras ideias, mas que aos poucos a gente vai colocando, a ideia da política de aproveitamento da prata da casa, né, o Náutico vai ter que aproveitar a prata da casa, pelo menos dois jogadores todo ano. Isso é um trabalho que a gente vai procurar conversar com as divisões de base, do Arte, Sérgio China, toda a comissão técnica do Amador, para que a gente possa revelar e revelar com qualidade, para poder chegar junto do treinador e exigir que esses jogadores façam parte do grupo. E a partir daí, a partir do momento que você vai revelando dois jogadores, três todo ano, daqui a pouco o Náutico vai ter, vai precisar contratar apenas 7, 8 jogadores e não 15, 16, 17, como contrata hoje em dia, né. Isso vai ser importante para o clube, vai valorizar esses atletas, vai estimular que 9 jogadores jovens venham para o clube, porque sabe que lá no Náutico tem o aproveitamento, né, então você não vai deixar de ir para um lugar que sabe que aproveita e para ir para um lugar que você sabe que é mais difícil, né. Você sabendo que o Náutico tem essa política, a verdade a tendência é que os empresários ofereçam mais jogadores, que os olheiros também tragam mais jogadores para cá, porque sabe que tem um futuro mais facilitado pela frente. E é essa a nossa intenção e outros detalhezinhos que aos poucos a gente vai colocando, mas de início mesmo é mais esse trabalho no dia a dia com os jogadores, para resolver os problemas deles, ver quem é que está se sentindo bem, por que não está rendendo a qualidade que ele tem, por que foi contratado e não está jogando. E aos pouquinhos a gente vai conversando e extraindo o máximo desses jogadores aí, para que eles possam realmente mostrar todo o seu potencial no dia a dia. E o que faz um gerente de futebol? Muitas vezes você tem o colegiado, tem a presidência, qual a função específica de um gerente de futebol dentro de um clube? Olha, um gerente faz quase tudo, tem que viver 24 horas no clube, né. Primeiro você tem que estar lidando com os jogadores no dia a dia, né, como eu falei, está resolvendo todos os problemas de atleta, o atleta está concentrado, o atleta está viajando, a esposa está com problema, tem algum problema em casa com os filhos, de viagem, alguma mudança, alguma coisa, você tem que estar junto aí, ajudando para deixar o jogador que está na sua viagem, que está na sua concentração, sem estar se preocupando, sabendo que tem alguém cuidando da sua família. Esse é o principal papel, você está dando esse respaldo para esses atletas, para eles estarem totalmente tranquilos, concentrados, únicos e exclusivamente na partida. Tem a parte de planejamento, de estar vendo os próximos campeonatos que tem pela frente, o que é que o Náutico tem, a questão de regulamento, quais os campeonatos que o Náutico vai jogar, está repassando sempre esse regulamento para os atletas, e várias outras coisas, muita coisa, tudo que envolve o futebol dentro de um clube, o gerente está fazendo aí, né, levando os problemas para a direção, conversando, chegando a um acordo, na melhor maneira que se tem de resolver aquele problema juntamente com os diretores. Tem o Levi e o Kukai, que são duas pessoas importantíssimas, que também vão ser muito consultados, que são pessoas experientes, conhecem muito do futebol, vou querer eles do meu lado no dia a dia. E no mais é trabalhar, esperar que o torcedor possa estar junto com a gente aí nessa caminhada, já nesses jogos da Sul-Americana, e esperar que os resultados comecem a surgir. Claro que não vou chegar aqui para dar um tratamento de choque, até mesmo que eu não vou estar interferindo diretamente nos trabalhos, nos treinamentos, nos jogos de escalação, mas o que a gente puder fazer para ajudar isso aí, a gente vai fazer no dia a dia. Como é que surgiu a oportunidade de estar vindo aqui, voltando ao Náutico, depois de tanto tempo afastado? Aconteceu o convite, por parte do presidente Paulo Vanderlei, foi consultado, consultou o Adson a respeito de algum gerente que ele poderia indicar, ele indicou o meu nome e eles prontamente perguntaram se eu teria essa intenção de assumir esse cargo, eu disse que tinha, e voltar a trabalhar diretamente no futebol, no campo, no dia a dia. E sentamos, chegamos a um acordo e estou aqui para trabalhar e para ajudar da melhor maneira possível. Obrigado Lúcio, seja bem-vindo, sucesso aqui no seu novo posto aqui no Náutico, esperamos que ele traga boas novidades, bons flutos aqui e que o Náutico suba aí, ganhe agora no primeiro jogo contra o Sport, importante agora na Copa Sul-Americana, e traga sucesso e felicidades aqui no Náutico, voltando aqui a casa, que pode se dizer é sua. Foi durante 15 anos, né? Do meus 11 anos aos 26 anos eu fiquei dentro dos aflitos lá, né? Eu chego até a brincar que eu tinha um tênis que antes de eu chegar no Náutico ele já estava dando volta no campo, de tanto que já conhecia lá, né? E agora aqui com esse centro de treinamento maravilhoso que eu não conhecia, com essa estrutura toda, e agora a situação bem mais facilitada para revelar jogadores, para crescer, para trabalhar, dar condições de trabalho para os jogadores, para a comissão técnica, isso é importante. O Náutico só tende a crescer, com a arena lá também, para realizarmos os jogos. A tendência do Náutico é crescer, agora os resultados precisam chegar também, né? Não adianta você ter toda uma estrutura como essa e os resultados dentro de campo não acontecerem. Por isso que a gente chega para ajudar e ver se isso aí dá uma melhorada também. Para terminar, eu queria que você falasse agora, TV Náutico 100% emoção. TV Náutico 100% emoção. TV Náutico 100% emoção.